A chuva atrapalha ou é muita chuva que atrapalha? Então, a chuva moderada e forte a gente não opera, somente chuva leve. Não tem um porquê, sabe? A visibilidade diminui muito. Não tem porquê se arriscar. Faz uma espera, porque quando está previsto chuva, é feito isso no cálculo do combustível. A gente está com combustível de sobra. Então não custa nada você fazer espera, você ficar circulando ali e esperar a chuva passar. Para pousar na chuva, eu entendo que tem risco de derrapar, é isso? Porque a pista fica molhada? Esse é o problema? Não, então. Existe a aquapanagem, né? Pode ter, mas é raro. Hoje em dia as pistas tem as ranhuras, tem o sistema de drenagem, a aquapanagem é raro. A questão que eu acredito que mais bloqueia é a visibilidade. Esse é o principal problema. E para decolar na chuva, qual é o problema? Visibilidade também? Também. Não tem nada a ver com vento, raio... Então, se a chuva vier de um CB, que é um cúmulo nimbus, aquela nuvem de tempestade, em forma de bigorne enorme, pode ocasionar o wind shear. O que é isso? Tesoura de vento. Aí o wind shear, sim, é muito perigoso. Então, se está com aquele vento doido, assim, tudo, o aeroporto está até fechado. Rajadas de vento muito fortes, causadas por dois CBs ali, pode provocar um wind shear. O wind shear, sim, é muito perigoso. E o avião tem um alarme que lhe informa o piloto. Wind shear. Wind shear ahead. Ground. Como? Ele está mapeando o espaço aéreo? É, então. O pilot flying vai voar sempre com a tela do radar meteorológico na tela de navegação dele. Vai estar o radar meteorológico. Isso abaixo da mínimo safe altitude. No raio de 25 milhas, a altitude mínima de segurança é 080, o nível 080. Então, abaixo daquilo, o pilot monitoring vai estar com o terrain e mostrar o terreno na área, no navigation display dele. E o pilot flying, que é o que está pilotando o avião, vai ter o radar meteorológico. Então, cada um vai estar monitorando a coisa. Só que o sistema do avião, ele reconhece se tem um predictive wind shear. Ele fala assim, opa, está tendo muita variação de vento ali na frente. Arremete. Ele avisa, gente. Cara, é muita tecnologia. É muito. Então, assim, eu já estive arremetida por questão do avião avisar. De predictive wind shear. Só que ele, cara, é motor demais que o avião tem. Então, ali, mil pés ali, já deu mil quinhentos pés. Acabou a manobra. Fizemos a espera, passou um pouquinho e pausamos de novo. Então, quando o avião passa por uma turbulência, não é nada. Porque ele deixou passar pela turbulência. Então, é só uma cosquinha. Tem até também vídeo no canal que eu falo de turbulência. Que turbulência não derruba o avião. Sabe qual é o perigo da turbulência? Você estiver sem cinto e a turbulência fazer você ser lançado no teto, bater a cabeça, alguma coisa do tipo. Eu peguei uma turbulência bem forte, uma vez, chegando em Brasília. Não sei o que tem em Brasília, que lá o avião estava pulando, assim, quando chegou no espaço aéreo de Brasília. Tem alguma coisa lá, é muito quente. Não é térmica. E aí, ele fica balançando. E aí, aconteceu dele cair, assim, e todo mundo voar pra cima, assim. Daquele... É, e o pessoal começou... E não parava de acontecer isso. É uma delícia, né? Não. As pessoas começaram a gritar. Quando uma mulher atrás de mim fez... Ai! Aí, eu pensei, tem alguma coisa errada. Porque eu fico miguando pelas pessoas, né? Sim. Quando acontece alguma coisa no avião, dá uma mexida, alguma coisa, eu olho pros outros. É. Ninguém reagiu. Geralmente, o pessoal olha pros os comissários, né? Comissário, tá tranquilo? Ah, não. Então, tudo bem. Se ele tá normal, então tá tudo ok. Mas, nessa vez, algumas pessoas começaram a gemer e aí eu comecei a ficar com medo de estar acontecendo alguma coisa. Não. Aquilo ali é somente térmica. Aí, o piloto, ele vai controlar a velocidade com a manete de potência pra não ter muita variação dentro dessa térmica. Se ele tiver já com flap, aquela superfície de comando que desce atrás das asas, ele aumenta a sustentação a baixa velocidade. Ou seja, pra pousar e decolar, eu preciso estar com velocidade menor. Então, ele baixa. Só que, a partir do momento que você desce o flap, a velocidade não pode disparar muito. E, nas térmicas, às vezes, o vento tem a dar essa tendência ao avião de disparar ou reduzir muito a velocidade. É por isso que, às vezes, eu falo... Só pra controlar a velocidade. Ali não tem perigo nenhum. Tem outra também, que quando eu comecei a viajar de avião, que me assustava, era quando tudo ficava em silêncio. Ele tava... Aí, opa. Deu ruim, deu ruim. Cadê o motor? Desligou tudo, agora vai cair. Isso é o quê? Por que ele fica silenciado, às vezes? Então, normalmente, isso aí é quando vai começar a descer, que ele reduz a manete. Mas esse silêncio é o quê? Ele desligou alguma coisa? Não, ele reduziu a manete pra marcha lenta. Entendi. Reduziu a potência, só um pouquinho. Um pouquinho não. Reduz tudo. Vai pra idle. Ah. A idle é marcha lenta. Tipo assim, você tá na decidona ali, você coloca no neutro no carro. Aham. Ah, entendi, entendi. Vai na inércia agora. Isso. Ah, entendi. Inclusive, isso é uma das coisas que falam, né? Que é muito difícil de o avião cair, acontecer um acidente assim. Porque quando ele tá lá em cima, ele pode planar bastante, né? Na inércia. Se ele perdeu os dois motores, ele ainda plana muito. No treinamento de simulador, a gente faz todo tipo de situação. Por exemplo, se eu tô nivelada a 40 mil pés, se eu perder um motor, ele desce numa razão de 200 pés por minuto somente. 200 pés por minuto é muito pouco. Ou seja, nada. E se não tiver aeroporto por perto? Não, mas ele voa muito. Com o motor só, ele voa não praticamente normal, porque você vai ter que voar mais baixo. E quando voa mais baixo, gasta mais combustível. Mas sempre tem. No nosso planejamento ali da rota, a gente sempre tá de olho. Olha, se acontecer alguma coisa aqui, tem esse aeroporto. Andou mais um pouquinho, tem esse aeroporto. A gente, a todo momento ali no voo, a gente tá fazendo planos. Entendi. Tchau. 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 Tchau.